Você sabia que sempre existia um mundo mágico em paralelo ao nosso? O mundo dos feiticeiros! Cada feiticeiro ao entrar na academia seria desafiado a invocar uma criatura mágica. O unicórnio! Seu status e habilidades mágicas corresponderiam a esta criatura. Ser admitido na academia unicórnio era, sem dúvida, a maior honra da vida de alguém. No entanto, fora as famílias de feiticeiros de raça pura, apenas alguns plebeus excepcionais tinham este privilégio. Na aldeia de ela, todos acreditavam que sua talentosa irmã mais velha seria uma das raras a estudar na academia unicórnio. Ela não era menos habilidosa que outras garotas comuns. Até um pouco mais. Mas quando comparada à irmã, a diferença era imensa. Apesar de sentir pena de si mesma, ela nunca se ressentiu da irmã. Na verdade, ela admirava e tinha orgulho dela. Mana, com o seu talento, com certeza você receberá um convite para a academia unicórnio esse ano. Se isso for verdade, eu vou te mandar muitas cartas sobre a academia. Você prometeu, viu? Quando chegar a hora, não fique tão envolvida nos estudos a ponto de se esquecer de mim. Porém, no final, não apenas ela ou sua irmã, mas também todos os aldeões ficaram completamente surpresos quando ela foi convidada para ingressar na academia e não a sua irmã. O choque e a decepção impediram a irmã de conversar com ela, até o dia em que iniciou seus estudos. Ela entrou na academia unicórnio com o coração pesado, misturado com uma pitada de ansiedade. Sua confusão e preocupação aumentaram à medida em que a cerimônia mágica de classificação prosseguiu. Os unicórnios elementais apareceram um por um, enchendo o arco uma magia maravilhosa. Cada aluno que invocasse com sucesso uma criatura mágica teria um chifre correspondente aparecendo em sua cabeça, refletindo a sua afinidade elemental. Principalmente o unicórnio radiante criado por Celina, uma feiticeira de raça pura. Não havia dúvida de que este unicórnio seria o mais bem classificado na cerimônia de hoje. Ela foi a última a invocar sua criatura e ficou ansiosa e assustada quando nada pareceu acontecer. As pessoas estavam cansadas após a longa cerimônia e a paciência estava se esgotando. Se nada acontecesse, ela teria que arrumar as suas coisas e voltar para a sua vida como era antes. A ansiedade crescia e ela se lembrou das comparações dolorosas que as pessoas faziam. O que está acontecendo? Há algum engano? Ou ela trapaceou para roubar o lugar da irmã? Eu tenho sentimento, sabia? Por favorzinho, qualquer coisa, só deixe o unicórnio aparecer. Seu apelo parecia ter sido ouvido pelos céus. Do céu, um objeto caiu com uma velocidade assustadora, causando comoção na cerimônia. Oh meu Deus! É o unicórnio arco-íris! É o unicórnio com um poder mais nobre! Quê? Ainda nem tem chifre! Nem ela! Não cresceu um chifre extra nela! É porque o unicórnio de ela está ferido! Tudo ficará bem em algumas semanas. Nos dias que seguiram, ela recebeu um tipo de atenção diferente do habitual. Até mesmo Selina, que não gostava de ela, se fez de simpática e convidou ela para se juntar ao seu grupo. Tem corrido esse final de semana! Você e seu unicórnio, James, é certo? Junte-se a nós! Eu sinto muito, mas eu tenho outros planos. Certamente ela estava escondendo um segredo terrível. James, o unicórnio que ela invocou, não era realmente um unicórnio. Olha, eu sei que você não é a criatura que eu chamei, mas agora já era. Você pode me ajudar a ficar na academia mais um pouco? Ao contrário da simpatia de ela, James não cooperou. Antes do teste de magia, ela levou James para fora, na esperança de se conectar com ele e obter sua cooperação. No entanto, James não apenas desobedeceu... Mas também feriu ela. Tornando-se motivo de chacota para quem testemunhou tudo aquilo. James conseguiu escapar do controle de ela, cruzando os limites da academia e acabando em uma sala com unicórnios agressivos. Ele não esperava que ela aparecesse, arriscando a vida para protegê-lo. As feridas infligidas por James ainda eram visíveis em ela. Mas ela cuidou de James com paciência e ternura. Me desculpe. É por minha incompetência que você está envolvido nisso. Mas amanhã tudo vai acabar. Depois da prova, quando não conseguir mais fazer mágica, confessarei tudo e irei embora. Você também estará livre, James. Ela não poderia ter previsto que aquelas palavras, junto com suas ações gentis, tocariam o coração de James. No dia seguinte, James concordou em deixar ela montá-lo e fez até magia para ajudá-la com as suas habilidades. A partir desse momento, eles se tornaram melhores amigos. Como resultado, o status de ela também disparou. Qual talento dela afinal? Não consegue nem um chifre e aquela criatura nem parece um unicórnio. Pela primeira vez, ela experimentou o brilho de ser a personagem principal de sua história e não suportaria perdê-lo. Há três dias, ela recebeu uma carta anônima. Afirmava que o feiticeiro das sombras que vivia na floresta proibida tinha uma solução para o problema dela. Eu não posso ficar trapaceando assim. Seu medo a levou a uma decisão egoísta. Eu... Eu quero um chifre de unicórnio! Depois de seguir as instruções, um chifre apareceu na cabeça de James. Seu medo tanto, depois disso, James não era mais a criatura gentil que costumava ser. James? James, o que há de errado com você? Bruxos de alto nível lutaram para conter James. Mas não foi uma tarefa fácil. Especialmente quando a condição pareceu se espalhar para outros unicórnios. Ela! Que diabos você fez? James, por favor, não seja assim. James! Sou eu! Sou eu! Ela! Pare ela! Bote ele sob controle rápido! As lembranças de James sobre a bondade de ela o acordaram. Aproveitando a oportunidade, o grupo de feiticeiros capturou James e os unicórnios surtados. Permitindo que o tribunal mágico intervisse e os levasse embora. Ela percebeu que um dos membros do tribunal foi a quem enganou para que prendesse o chifre em James. Foram eles que fizeram isso! Não seja tola, ela! Isso é impossível! Apreste-se e leve-os embora! Sozinha, ela não poderia fazer muita coisa. Ela gritou, buscando ajuda de outros alunos. O que vocês estão fazendo? Como puderam deixá-los ser levados assim? Eles são nossos amigos! Como vocês puderam esquecer todos os bons momentos? Para nós, eles são só animais. Mas para eles, nós somos tudo! Selina! Você também! Você não se importa com o seu unicórnio, Selina? Eu! Eu! Eu nunca vou desistir do James! Nunca! Você não está sozinha! Eu! Eu! Eu também! Os estudantes criaram o caos juntos, permitindo que ela se libertasse e escapasse com James. Sem hesitar, James disparou em grande velocidade, carregando ela nas costas. Você não pode escapar! Felizmente, uma catástrofe foi evitada quando James e ela se viram encurralados, com o feiticeiro das trevas prestes a capturá-los. Fugindo de mim, por que parar agora? Me desculpa, James! É tudo minha culpa! Eu machuquei você! Deixei minhas vontades me cegarem! Você sempre foi meu melhor amigo, seja você um unicórnio ou não! No último momento, ela removeu decisivamente o chifre que não pertencia a James, firmando a sua afirmação. Estranhamente, essa ação não apenas restaurou a aparência original de James, mas também fez brotar um par de asas grandes, levantando os dois no ar. Acontece que James não era um unicórnio, mas um príncipe pégaso! Durante a batalha contra as forças das trevas, ele foi ferido e perdeu o caminho até a academia. A ferida causada pelas trevas selou temporariamente seus poderes mágicos e memórias. Quando o chifre contendo a magia das trevas foi anexado, impensadamente reativou seus poderes. Quando ela o removeu, o poder aumentou novamente. James purificou a sua escuridão, restaurando a sua própria sanidade e as mentes dos unicórnios restantes. Ela deu um passo à frente, admitindo seus erros para todos e reconhecendo que não era digna de estudar lá. Convocar um guia espiritual e através do vínculo de amizade com o feiticeiro. Embora James não seja um unicórnio, o que você e James fizeram é mais que suficiente para provar suas capacidades aqui. Mas e o James? Ele pode ficar aqui também? Não se preocupe com isso. Poseidon e Medusa, os pais de James, confiaram no academia até que ele esteja forte o suficiente para assumir o trono. A partir daí, continuaram amigos íntimos e até construíram um relacionamento às vezes turbulento, mas lindo com Selina. A história de hoje chega ao fim. Obrigada pelo seu apoio. Cada visualização é um grande incentivo para criarmos histórias mais emocionantes. Não se esqueça de se inscrever no WoW Fairy Test para nos ajudar a alcançar um milhão de assinantes em breve. Agora, compartilhe seus sentimentos com o WoW Fairy Tell depois de assistir a história de hoje. Vejo você no próximo episódio! Todo mundo conhece a história atemporal do herói que resgata a princesa. Ele supera todos os obstáculos e derrota monstros apenas para estar com ela. Mas, e se a princesa não quiser ser resgatada? Assine a WoW Fairy Tells para descobrir. Esse dia foi um dia especial. O povo do reino do cogumelo se reuniu no castelo para a cerimônia de escolha do futuro marido da princesa Peach. Até os irmãos encantadores Mario e Luigi foram convidados. Eu me pergunto quem será o sortudo a conquistar o coração da princesa Peach? Definitivamente não é você. Obrigado a todos por terem vindo ao evento de hoje. Agora, vou anunciar o futuro marido de Peach. E o sortudo é... Infelizmente, a cerimônia de seleção do pretendente de Peach foi arruinada por Bowser. O infame monstro do reino. Não machuque a princesa. A princesa me pertence. Não vamos deixar isso acontecer. Bowser correu rapidamente para fora do portão do castelo e pulou em um cano de esgoto, desaparecendo da vista. Atormentado com o sequestro de sua filha, o rei estava disposto a fazer qualquer para trazê-la de volta. Quem resgatar a princesa será nomeado Cavaleiro Real. Fornecerei tanto ouro quanto necessário. Apenas traga minha filha de volta aqui. Vossa Majestade, não se preocupe. Certamente traremos a princesa de volta. Por favor, confie-nos essa tarefa. O rei confiava em Mar e Luigi por causa das suas bravuras no passado. Ele forneceu-lhes armas para ajudá-los na batalha. A vida da princesa depende de vocês dois. No caminho para a fortaleza de fogo de Bowser, Mar e Luigi encontraram muitos copa-trufas, gombas e até uma planta carnívora, mas não eram páreo para o poder dos dois irmãos. Vou me casar com a princesa e me tornar o homem mais rico do reino do cogumelo. Comprarei casas maiores que o castelo do rei. Vamos! Você está pensando muito à frente. Vamos nos concentrar em salvar a princesa. Finalmente, eles chegaram à enorme fortaleza de Bowser. Na frente da fortaleza, havia um rio de lava borbulhante, sem ponte para atravessar. Mas a visão lá de dentro não era o que eles esperavam. A princesa Peach estava aconchegada nos braços de um estranho e não parecia estar em perigo. O que vocês estão fazendo aqui? Fomos enviados pelo rei. Quem é você? Por que você está com a princesa? Sou eu, Bowser. Não minta! Por favor, acalme-se e deixe-nos explicar. Por trás do estranho casal, havia uma história trágica. No passado, Bowser e Peach eram amantes secretos. Bowser amava Peach e a salvou muitas vezes de sequestradores e ladrões que queriam prejudicá-la. Peach gradualmente se apaixonou por ele e aceitou seu amor. Eles se encontravam secretamente, mas um dia foram descobertos pelo rei. Sua majestade se opôs ao relacionamento deles. Você está proibido de se aproximar da minha filha? Ela era a única princesa do reino e não poderia estar com um monstro. Suas aparências e origens não combinavam. Bowser ainda enviava cartas para Peach. Em uma delas, ele propôs planejar um sequestro para ficarem juntos. Peach pensou que seu pai nunca aceitaria Bowser porque ele era um monstro. Ela precisava criar um dispositivo que pudesse transformar Bowser em um humano. O ingrediente principal era um raro cogumelo arco-íris, do qual o reino do cogumelo tinha apenas um. Foi cuidadosamente guardado no porão do reino e apenas a realeza poderia acessá-lo. Quando Peach e Bowser voltaram ao castelo, eles tentaram criar uma coroa mágica com o cogumelo arco-íris. A coroa mágica conseguiu transformar Bowser em um humano. Eles planejaram pedir permissão ao rei para ficarem juntos. Depois de terminar o plano, Bowser segurou tristemente a mão de Peach. Ele só queria estar com quem amava. Eu entendo agora. Então você fez tudo pela Peach. Tudo bem. Vou ajudá-la a explicar ao rei. Não! Deve ser você quem lançou o feitiço em Peach. Como ela poderia amar um monstro como você? Aquele cogumelo roxo é uma experiência inacabada do meu pai. Comê-lo vai deixá-lo enorme. Mas o efeito colateral é uma mudança permanente na personalidade, tornando-se violento para sempre. O rei devia saber a verdade. Mas teimosamente tem o cogumelo a Luigi, desesperado para trazer Peach de volta. Peach será minha esposa. O reino do cogumelo também será meu. Acorde! Bowser, com raiva, pegou um cu e jogou o Luigi, que facilmente o rebateu. Ele não correu para ajudar Mario a segurar Luigi. Luigi lutou e colidiu com os dois com tanta força que foram jogados e desmaiaram. Luigi segurou Peach com força e quebrou a porta para escapar. Demorou um pouco para Mario e Bowser recuperarem a consciência. Vamos! Precisamos pedir ajuda! Mario e Bowser trabalharam juntos para ir para o reino de gelo próximo. Diante do rei pinguim, Bowser e Mario contaram tudo e se ajoelharam para implorar por ajuda. Receio não poder ajudá-lo. Os efeitos colaterais desse perigoso cogumelo roxo não podem ser medidos. Em desespero, Bowser viu um baú sob o trono de ouro do rei. Ele lembrou que o reino do gelo possuía estrela, um poderoso artefato que tornava seu portador invencível. Minha coroa pode transformar qualquer um que a use em humano. Você quer trocar sua estrela por essa coroa? Você está louco? Você não tem medo de se tornar um monstro para sempre? Tudo bem. Para mim, a segurança de Peach é a coisa mais importante. O rei pinguim ponderou por um momento e concordou com a troca de seu artefato. O rei pinguim era bastante superficial e obcecado com a beleza dos humanos. Ele planejava dar a coroa para sua esposa se tornar uma bela mulher. Com a estrela na mão, Mario e Bowser retornaram ao reino do cogumelo. O reino do cogumelo costumava ser movimentado, mas agora está quieto. Apresse-se! Precisamos de muitos cogumelos roxos e armas. Vou levar todo o exército para conquistar outros reinos. Luigi trancou o reino na masmorra e agora ele governa todo o reino. O que você está fazendo aqui? Solte a Peach, Luigi! Você está bem? Você está ferida em algum lugar? Estou bem, mas onde está sua coroa? Troquei pela estrela com Mario. Mas... Rápido! Vá fazer um antídoto para o Luigi! Vou ficar aqui e ajudar o Mario! Você está louco, Luigi! Eu não vou deixar você se safar dessa! O que você pode fazer? Você e aquele monstro tartaruga? Vocês não são nada! Parece que tenho que te ensinar uma lição. Peach é minha! Veremos isso! Acorda, Luigi! Peach não te ama! Calado! Mario convocou toda a sua força da estrela. Ele soltou uma enorme chama tão forte que quase queimou o Luigi. Mas Mario não sabia que o cogumelo roxo também dera a Luigi um poder equivalente ao da estrela. No momento, Peach apareceu com um antídoto para Luigi. Luigi apareceu com um antídoto para Luigi. Oh! Eu causei isso? Tudo bem, Luigi? Eu realmente sinto muito, pessoal. Não esperava que as coisas fossem tão longe. Tudo bem. Está tudo acabado agora. Luide, eu te dei uma arma para salvar minha filha, mas ao invés disso você pregou uma peça dessas? Eu realmente sinto muito, Vossa Majestade. Mas também é minha culpa por te dar o cogumelo roxo. Eu estava errado desta vez. Eu te perdoo, mas você não pode mais pensar em Pete. Sim, Sua Majestade. As pessoas ao redor começaram a sussurrar sobre Bouncer e Pete. Sentindo-se envergonhado, o rei expressou sua desaprovação. Pai, tudo foi uma peça que Bouncer e eu encenamos. Mas foi tudo porque queríamos que você aceitasse nosso amor. Fiz uma coroa para o Bouncer virar humano, mas ele trocou pela estrela. Mas, mesmo que ele não pudesse se tornar humano, eu ainda o amo. Por favor, entenda, pai. Vossa Majestade, por favor, permita-me ficar com Pete. Prometo protegê-la e ao reino do cogumelo pelo resto da minha vida. Você realmente ama minha filha? Aparentemente convencido pelo amor que não conhece fronteiras entre Bouncer e Pete, o rei finalmente aceitou os dois. O rei realizou um grande casamento para Bouncer e Pete. Muito obrigado. De agora em diante, você sempre será o herói que esse reino do cogumelo precisa. Sim, sua Majestade. Sinto muito, Majestade. E parabéns aos dois. Espero que vocês sejam felizes juntos. Bowser e Pete provaram que, independente de suas origens, todos merecem ter um amor completo e gratificante. A partir daí, viveram felizes para sempre. Qua por aí, Deus? Saúde.